Música Videoaula 6.1 Usar o navegador Até agora nos concentramos em como usar o Jaws com aplicativos no próprio computador. No entanto, na maioria das vezes, você usará o Jaws para navegar na web, ou seja, na internet. Nessa sessão, vamos nos concentrar em como usar o navegador. Como, por exemplo, vamos usar o Mozilla Firefox, um navegador gratuito que você pode baixar. Poderia ser também o Chrome Explorer ou outros navegadores. Ao iniciar o Firefox, o cursor estará no campo de pesquisa do Google, na página inicial. Queremos pesquisar sobre Dorina Nowill, uma SEGA brasileira famosa. Digite Dorina Nowill no campo e pressione Enter. D-O-R-I-N-A-Space-N-O-W-I-L-L Enter. Recolhido. Dorina Nowill e o IFEM pesquisa Google. Dorina Nowill e o IFEM pesquisa Google. Na página de resultados, você pode navegar de várias maneiras. Primeiro, navegaremos pelos cabeçalhos. Para navegar por cabeçalho, pressione a tecla H. Resultados da pesquisa. Título de nível 2. Fundação Dorina Nowill para cegos. Inclusão de pessoas com ponto ponto ponto. Título de nível. Loja. Título de nível 3. Link. Seja um voluntário. Fale conosco. Título de cursos e palestras. Título de Dorina de Gouveia Nowill. Quem somos? Título de nível. Dorina Nowill. Wikipédia. A Fundação Dorina Nowill. Wikipédia. A enciclopédia livre. Título de nível 3. Link. Para retornar ao cabeçalho anterior, pressione Shift mais H. Dorina Nowill. Wikipédia. A enciclopédia livre. Título de nível 3. Link. O Google coloca links nesses cabeçalhos. Então, para abrir o link, pressione Enter. Dorina Nowill. Wikipédia. A enciclopédia livre. Ife em Mozilla Firefox. Dorina Nowill. Wikipédia. A enciclopédia livre. A página tem 12 regiões, 13 cabeçalhos e 148 links. Dorina Nowill. Wikipédia. A enciclopédia livre. Região principal. Título de nível 1. Dorina Nowill. Origem 2 pontos. Wikipédia. Para iniciar uma nova pesquisa, pressione Out mais Home. Out Home. Página inicial do Mozilla Firefox. Ife em Mozilla Firefox. Página inicial do Mozilla Firefox. Ife em Mozilla Firefox. Somente ife em leitura. Parâmetros da pesquisa. Campo editável. Introduza o texto. Parâmetros da... Isso abrirá a página inicial do Firefox com o cursor no campo de pesquisa. Se você já sabe o endereço do site que você deseja visitar, vá lá diretamente usando a barra de navegação. Para ir à barra de endereços, pressione Alt mais D. Alt D. Barra de navegação. Barra de ferramentas. Pesquisar ou abrir endereço. Caixa de edição combinada. Pesquisar ou abrir endereço. Para definir o valor, utilize as setas ou introduza o valor. Por exemplo, queremos ir ao blog chamado Bengala Legal. Hoje em dia, não é necessário digitar http... www. Então, vamos digitar bengalalegal.com e pressionar Enter. Soletrando o site. B-E-N-G-A-L-A-L-E-G-A-L.C-O-M Fim da soletração. B-E-N-B-G-A-L-A-L-E-G-A-L.C-O-M Enter. Parâmetros da pesquisa. Campo editável. Introduza o texto. Página inicial do Mozilla Firefox. If em Mozilla Firefox. Acessibilidade. Inclusão social e direitos humanos. Barra vertical Bengala Legal. A página tem cinco regiões. Dez cabeçalhos e cinquenta links. Acessibilidade. Inclusão social e direitos humanos. Barra vertical Bengala Legal. Topo da página. Lista de três itens. Link para a mesma página. Conteúdo barra vertical. Essa é a descrição da página. Então sabemos que ela foi carregada. Se quisermos abrir outro site ao mesmo tempo, podemos usar as guias. As guias são a maneira de abrir vários sites em uma janela do navegador. Para abrir uma nova guia, pressione CTRL mais T. CTRL T. Mozilla Firefox. Barra de navegação. Barra de ferramentas. Então, vamos digitar, por exemplo, tecassistiva.com.br e pressionar ENTER. ALT D. Barra de navegação. BAT. C. C. A. S. S. I. S. T. I. V. A. Ponto. C. O. M. Ponto. B. R. Enter. Botão. Personalizar a página. na nova aba, Tecnologia Assistiva e FemHome e Fembozila Firefox. Para alternar entre as guias, pressione CTRL mais TAB. Barra vertical. Tecnologia Assistiva e FemHome. Dessa forma, você vai rapidamente do blog Bengala Legal para o site Tecassistiva. Jaws sempre lê o título da página. Para fechar a guia atual, pressione CTRL mais W. CTRL W. Acessibilidade, Inclusão Social e Direitos Humanos. Barra vertical. E mais uma dica que queremos dividir. Existem alguns sons de navegação que podem complementar o Firefox. Por exemplo, um som pode alertá-lo quando o download do arquivo tiver sido concluído. Para isso, baixe e ative a extensão do Firefox chamada Navigation on Sounds. Nos próximos vídeos, vamos continuar com a navegação dos websites. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho